Olha pra pessoa que tá do seu lado e fala assim, ó, meu irmão, meu irmão, fala assim, meu irmão, meu irmão, esqueça tudo, entregue tudo hoje, não deixe pra amanhã, simbora, Lírio! Tu és o Deus que quebra todas as cadeias Estou em muralhas e derruba as fortalezas Tu és o Deus que cura todas as doenças Que purifica, justifica e santifica Tu és tremendo, maravilhoso E conselheiro, vitorioso, leão de jura Tu és a fonte de água viva, de cristalina E me sacia e me faz cantar Aleluia! Eu sou feliz em te amar, meu Salvador Aleluia! Eu tenho paz, pois encontrei o seu amor Aleluia! Eu sou feliz em te amar, meu amor Tu és o Deus que quebra todas as cadeias Estou em muralhas e derruba as fortalezas Tu és o Deus que cura todas as doenças Tu és o Deus que cura todas as doenças Tu és o Deus que cura todas as doenças Que purifica, justifica e santifica Tu és tremendo, maravilhoso E conselheiro, vitorioso, leão de jura Tu és o Deus que cura todas as doenças Tu és a fonte de água viva, de cristalina E me sacia e me faz cantar Aleluia! Eu sou feliz em te amar, meu Salvador Aleluia! Eu tenho paz, pois encontrei o seu amor Aleluia! Eu sou feliz em te amar, meu Salvador Aleluia! Eu sou feliz em te amar, meu amor Aleluia! Eu tenho paz Aleluia! Eu tenho paz, pois encontrei o seu amor Aleluia! Eu sou feliz em te amar, meu amor Aleluia! Eu sou feliz em te amar, meu amor Aleluia! Eu sou feliz em te amar, meu Salvador Aleluia! Eu tenho paz, pois encontrei o seu amor Alegria, vida eterna e louco Videira, 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 videira Aleluia